Você sabe que Jair Bolsonaro foi parlamentar por quase 28 anos e nesses 28 anos ele não conseguiu aprovar quase nada e também não fez quase nada mas pra uma coisa ele lutou com unhas e dentes até o final inclusive foi relator do caso para que se parasse a descriminalização de homossexuais nos quartéis em outras palavras, pra você entender bem, está tudo bem ser homossexual dentro dos quartéis Jair Bolsonaro lutou com isso com unhas e dentes até o final você deve estar falando, mas isso é curioso muitas das pessoas consideram até o Jair Bolsonaro homofóbico e tudo mais uma parte desse quebra-cabeças veio à tona há pouco tempo e não acredite em nada do que eu estou falando não cara, vá pesquisar, Jair Bolsonaro lutou com unhas e dentes foi relator do caso para que não se descriminalizasse mais homossexuais dentro dos quartéis isso é um fato, vá pesquisar um fato bastante curioso também aconteceu alguns dias atrás ele estava lá na dutra cenando alegremente para as pessoas quando de repente uma pessoa chamou ele de noivinha do Aristides e aí o bicho ficou puto, mandou a polícia prender a mulher, autuar a mulher no mesmo momento que foi para a delegacia, autuado lá por crime de injúria e depois foi libertado você não acha engraçado? o cara que é chamado de tudo que é coisa de genocida e tal, etc de repente tem ficado puto porque chamaram ele de noivinha do Aristides e aí as pessoas ficaram curiosas por que a noivinha do Aristides deixou o cara tão puto assim? segundo as fontes que o próprio Bolsonaro gosta de consultar que as pessoas foram ver depois este áudio aqui circula no WhatsApp então preste atenção então, esse final de semana ele foi lá na, foi para a beira da estrada lá em Resende para dar a cena para os motoristas ele ficava cenando lá que nem um que nem um, aqueles biruta de posto aí passou uma mulher e aí a mulher gritou aí a mulher gritou ô noivinha do Aristides meu irmão, ele ficou puto e mandou prender a mulher e ninguém entendeu ele é tão burro que ele não chama atenção pra coisa ele mandou prender a mulher aí o nego foi em cima para ver o que que era essa história de noivinha do Aristides e qual não foi a surpresa? quando descobriram que o apelido dele no quartel era esse porque o Aristides era o professor de judô dele lá no quartel e parece que de noite ele ia lá agasalar uma um croquete lá, entendeu? ou o Aristides agasalhava enfim, fazia lá uma troquinha e aí veio à toa na história essa foto dele e do Aristides a Ronelo já arrumou até a foto dos dois preste atenção lembrando que essas aqui são as fontes que Jair Bolsonaro gosta de consultar principalmente para né descer o cacete em vacina que é o que tem salvado a nossa população hoje em dia então você fala assim puta merda será que quando ele era deputado e brigou com unhas e dentes pra descriminalização pra parar a descriminalização dos homossexuais dentro do quartel será que ele estava advogando em causa própria será que este caso com o Aristides né que agora foi revelado e que veio à tona e que ele ficou puto porque a mulher chamou ele de noivinha do Aristides será que é isso que faz com que ele tenha tido tanta raiva assim como vocês vão ver agora neste vídeo você queria que por exemplo um filho teu ao prestar o serviço militar obrigatório fosse acampar em Jericenó e dormir numa barraquinha pra duas pessoas com um homossexual do seu lado eu não gostaria de ter vizinho meu um casal homossexual morando ali com meus filhos pequenos em casa o filho começa a ficar meio assim meio gayzinho leva um couro ele muda o comportamento dele e se começa a ter uma amizade gay tem tudo pra ser um gay no futuro e eu olho pra você e falo o seguinte vocês querem que teu filho no futuro tenha a minha cara ou a cara do meu colega aqui do lado que nojo agora você de casa contrataria um motorista gay pra levar seu filho na escola agora gostar de homossexual ninguém gosta ok ninguém gosta a gente suporta se essa história de noivinha do Aristides é ou não é isso aí é problema de Bolsonaro o que ele fazia ou deixava de fazer com seu loló no tempo de juventude é problema dele se o Aristides degustava é problema dele o fato é que hoje Jair Bolsonaro é a noivinha do Valdemar da Costa Neto e é a noivinha dos maiores bandidos que já assaltaram este Brasil na figura do Centrão segundo Adrílis ele é a virgem dos lábios de mel dos lábios intocados mas as pregas as pregas já foram há muito tempo aí degustadas por Valdemar da Costa Neto Ciro Nogueira Fernando Bezerra Arthur Lira e toda a nata do centro brasileiro e quem tem tomado muito somos todos nós porque Jair Bolsonaro virou a marionete dessa turma a noivinha dessa turma é por isso que ele fala sempre né meu casamento com esse daqui estou casando com esse daqui estou namorando com ele né então este é o fato e isso aí vem do mesmo cara que mandou prender a mulher mandou lá e a polícia o do Vieira ir atrás da mulher levar ela pra delegacia ele acha mesmo que é o Hugo Chaves que é o Nicolás Maduro isso vem do mesmo cara você que é cristão você que é católico evangélico preste atenção isso vem do mesmo cara que disse que era direito da ex-mulher dele se quisesse abortar o filho Renan Bolsonaro ele fala se quiser tirar tira tá ok ela que decide ele usa as pautas cristãs e conservadoras só pra ganhar voto meu amigo só pra ganhar voto a escola sem partido ele mesmo enterrou o próprio criador do escola sem partido que deu entrevista aqui em casa o Miguel Nagib fala Jair Bolsonaro é um traidor ele se valeu da escola sem partido pra poder se eleger e deixou o projeto ser soterrado e nunca brigou por ele é um traidor faço uma pergunta a você mesmo as escolas hoje como é que elas estão elas estão muito melhor depois que Jair Bolsonaro assumiu não meu irmão é a mesma coisa é criança lá com funk mais imundo na mão falando de droga falando de putaria falando de tudo que você pode imaginar como é que tá o negócio hoje tá melhor ou tá pior e tem gente que ainda acredita que Jair Bolsonaro defende a família como é que o que a família de marginais uma família de rachadores uma família de gente da pior espécie que briga até a última instância pra que as provas que tem contra eles que é pagamento a vista de imóvel é panetone a 27 mil reais funcionário fantasma com 29 milhões de reais desviados pra que tudo isso seja enterrado como é que tá tua vida hoje porque a noivinha do Valdemar Costa Neto né hoje tá prostituindo não só ele mas o país inteiro e aí você vê a popularidade deste mito vagabundo caindo pra 19% e pode notar que agora os ratos estão todos tentando sair do navio os caras que apoiaram o Bolsonaro até a última hora vou falar aqui ó Marcos Duval Eduardo Girão Janaína Pascoal Marcel Van Raten o Caio Coppola o Constantino o Adrílis o próprio Mourão todos eles vão dar uma de desentendido e vão tentar pular fora do navio atrás de de Sérgio Moura estava Coppola ontem sendo linchado né porque tá claro Jair Bolsonaro é o maior estelionatário eleitoral que esse país já viu ele não só descumpriu tudo aquilo que prometeu durante a campanha como ele fez tudo o que o PT queria porque senão o PT voltava a virgem dos lábios de mel segundo Adrílis todos esses vagabundos meu irmão todos esses vagabundos quando virem que não tem mais jeito aí eles vão tentar pular fora do barco mas você deve se lembrar sempre daqueles caras que continuaram apoiando o mito mesmo quando ele colocou um petista na PGR o cara que deu festa pro Zé Dirceu que foi o Augusto Aras né e o próprio Zé Dirceu falou em 2019 nós vamos tomar o poder que é diferente de ganhar eleição tomar o poder de que maneira montando em cima da noivinha do Valdemar da Costa Neto montando até o final degustando até o talo e quem toma é você e quem toma é você recorde de emendas discricionárias dinheiro impresso imprimiu dinheiro aumentou a base monetária do Brasil quase 50% você tem o menor nível de investimento em infraestrutura desde 1947 se ele continuar seguindo neste nível de investimento ele só vai atingir a meta dele em 2044 não acredite em nada do que eu estou falando aqui vá pesquisar para ver se é mentira a moeda que mais se desvaloriza no mundo um dos piores PIBs no mundo e uma das piores inflações do mundo e este vagabundo que se disse a favor da família e tudo mais e que usa Jesus Cristo só como um cabo eleitoral pergunte o que aconteceu os abortos clandestinos cresceram em quase 19% durante o tempo que Jair Bolsonaro está no seu mandato que as pessoas estão desesperadas estão atrás da rua atrás de músculo atrás de osso para colocar na sopa este vagabundo este cretino o lugar dele é na lata do lixo da história e nem estou comentando a respeito das mais de 615 mil mortes de covid dentre as quais muitas delas ele tem sangue nas mãos porque até o último momento ele desacreditou as vacinas inspirou a população a agir com irresponsabilidade como loucos jogou o Nelson Teich para fora do governo ele quando chegou com o plano do isolamento inteligente o vagabundo não fez nada não viu nem a saúde nem a economia e o que prova isso para você é a realidade vai para a rua e está mais fácil viver hoje está mais tranquilo para você viver hoje como é que está imprimiu mais dinheiro do que o Ciro Gomes prometia que ia imprimir este aí é esse traste esse imundo esse desgraçado certo então o que ele fazia com o loló dele e com o mangosto dele e com o Aristides se dane é problema dele o fato hoje é que ele é a noivinha do Valdemar Costa Neto e do Centrão amanhã eu vou falar a respeito do vídeo do Metaforando do Spook House e do do Gadeira e tudo mais do debate certo hoje o tema era a noivinha do Aristides e não fale isso não não fale que ele é a noivinha do Aristides não pense em ir no Twitter dele ou no Facebook dele ou no Youtube dele chamar ele de noivinha do Aristides porque ele fica bravo e você pode ser preso tá bom é isso aí o o o o o o o o Transcrição e Legendas Pedro Negri